Trabalhando o leite, é o braço com o Brasil, é o meu povo! Música 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 O Mário vai cobrar, Rogério... Jogou, polícia! 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 E aí, bateu com o braço, o bom Maria, minha tapa chegou para o barco, minha tapa chegou para o barco, e a gente veio com o barco, nossa dica, o barco não atende-se, o barco não atende-se, o barco não atende-se, o barco não atende-se, E direita, double frizz Double frizz When enfrenta os donos da casa O Vasco vence E agora o Paulo Sérgio acabou. 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 E aí... E agora o Paulo Sérgio acabou. 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 E agora o Paulo Sérgio acabou.